Olá, quero trazer para vocês uma mudança muito importante, super recente, com relação à isenção do ganho de capital para imóveis residenciais. No caso da venda de um ou mais imóveis residenciais, cuja aplicação do produto dessa venda for revertido para um financiamento que você já tinha de imóvel residencial, você pode aplicar a isenção correspondente ao que você aplicou para a quitação desse financiamento. Até então, a legislação mencionava a aquisição de imóvel ou imóveis residenciais em até 180 dias da venda do primeiro imóvel. Agora também é aceito, em até 180 dias, a aplicação do produto dessa venda para quitação de financiamento. Um avanço muito importante para o contribuinte, que eventualmente tem um descasamento entre a compra do novo imóvel, que eventualmente gerou uma oportunidade, e a venda do imóvel anterior, que estava aguardando uma oportunidade para ser vendido. É muito interessante, mas lembrando que é só aplicável para imóveis residenciais. Um abraço, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto